Este é um sofá clássico, modelo Chesterfield, em couro natural, com detalhes em capitonê. Tem como características os braços arredondados, o revestimento em couro natural, uma estrutura artesanal em madeira de faia ou bétula. E claro, os botões originalmente revestidos a bronze, que formam pequenas depressões e vincos. Pés arredondados em madeira de mogno maciça, na parte posterior. E na frente, os pés são em rodízio de latão. O assento fixo de espuma densidade 33, o encosto fixo de espuma densidade 26 e braços com espuma densidade 26, com taxas douradas ou envelhecidas. Podem ser produzidos em várias tonalidades de couro natural. Em relação ao tamanho, altura 80 cm, profundidade 95 cm, comprimento de 3 lugares de 2,35 m, comprimento de 2 lugares 1,80 m, comprimento de 1 lugar 1,25 m. Este sofá você encontra nas lojas Atrativa ou pelo site atrativa.com.br.